... com acidente sinônimo de pista ruim, não tem jeito. É, a federação, numa reunião com os pilotos e preparadores, a gente tomou essa decisão de prestigiar Joaçaba e Lontas. Por quê? Porque são dois autódromos que estão bem localizados. Hoje o número de pilotos é centrado no Vale do Itajaí e com esses dois autódromos fazendo seis provas e São Bento que também... Faz duas em São Bento, duas em Chapecó com quatro praças. E uma definida, nós podemos essa definir, pode ser Joaçaba, pode ser Joinville, pode ser Santa Cecília e pode ser até Ascura. Deus de que tenha condições reais e condições antecipadas, não promessa de última hora. Legal, lembrando que o campeão na categoria Opala foi o Márcio Reuter, ele não participou da última etapa, poupou o carro já pro ano que vem, não tinha risco nenhum. Deve vir de ômega, deve vir de ômega. Estava tentando vir de ômega, ele seria também um... Se vir o toso, o Reuter, a dupla Reuter ali, eu acho que... Tem Maurício, vem o pessoal do Paraná, tem Franzói... Tem Richard... Richard Heidrich... É... Dá um bom grid. Zé Oswaldo Oliveira, tá apaixonado pelo ômega, feliz da vida, é mais um que sai do gol e foi pra... É, eu acho que eles estão conseguindo formar aí um grid, um grid de 60, 70 carros, né? Brincadeira. E por outro lado, a pista também. O Zé Gostinelli passou ali, aquele carro ele vai estar negociando com alguém provavelmente ou tá fazendo uma bala nova? É, ele vai vir com um carro novo, vai vir com um carro novo ano que vem. A mini Fórmula Tubular vai ter um campeonato catarinense desmembrado do campeonato catarinense para o Estado na Terra. Ele vai ser realizado em autódromos um pouco diferentes, talvez centrar mais em as curvas. Bacana, aí o César Barco, ó. Até porque a mini Fórmula também é uma maneira de o cara iniciar o automobilismo. Vou falar sobre ela depois, vou mostrar todos os detalhes da mini Fórmula Tubular na sequência, nessa décima etapa do campeonato catarinense de automobilismo. É o César Barco já levando a ponta dos dedos para conquistar a vitória, um grande piloto. Vamos torcer que ele venha forte também para o ano que vem. É, aquilo que eu falei, ele é um piloto fantástico, o guia é muito rápido na categoria Opala, mas tem uma dificuldade enorme de patrocínio na região dele e tal. Talvez uma melhor assessoria aí para ele negociar os seus patrocínios, porque capacidade para pilotar esse Opala ele tem de sol. Aí a festa do César Barco. Décimo segundo. Segundo, Tito Moreston e acabou terminando em terceiro. Parabéns ao Tito, Mário Brauling em quarto, Agostinieri em quinto e o Rolney Bunning em sexto. Seis primeiros colocados na categoria Opala. Mário Brauling começou agora também e bela, bela posição. Aí o pódio, classificação final do campeonato, tem o Márcio Reuter campeão com 85 pontos, Décio Simão com 72, Agostinieri 53, Elton Servold 42, César Barco 41, os cinco primeiros colocados. Vamos para um rápido intervalo comercial na sequência. A gente volta com mais catarinense de automobilismo. Última etapa em Joinville. Segura aí que a velocidade volta já. É isso aí, estamos de volta com velocidade, mostrando a última etapa do campeonato catarinense de automobilismo em Joinville. Na tela aí, vamos em frente com a gente, Rogério Enec, os comentaristas e automobilistas, promotores do campeonato. E Gerard Boquerque, presidente da FAESC. Analisando essa última etapa aí, a categoria marca ZN. E aí, Rogério Enec, o segundo, o primeiro Dalpizol. O Vani, o segundo Pavan. Atrás, o Adailton Rames em terceiro, depois o Thomas Schwartz, que brigava pelo título com o Dalpizol. Já na frente do Pavan, ele brigando pelo título, ele fez o melhor tempo, né? O Dalpizol. Ele precisava dessa vitória aí para conquistar o título da categoria. Aí já está um safety car. Olha a pancada. Outra coisa que os pilotos têm que realmente prestar atenção é nas bandeiras. Eu reclamo isso direto de que bandeira ninguém observa como deveria. Mas é esse tema tenuante. A poeira estava muito forte. Um pouquinho de atenção também. A categoria é a marca ZN, né? Pilotos menos experientes. É, mas a poeira era forte, as condições do Dalpizol, até acho que os pilotos entenderam realmente o esforço da federação de realizar o campeonato dentro da pista. Reparem que vai voltar com menos poeira, porque a prova foi paralisada, molharam a pista, deram cuidado especial. É bom que se diga também que foi muito corrido. Foram duas etapas no final de semana. Tudo isso aqui para que os campeões saiam dentro da pista. Porque se tivesse cancelado, seria, para a federação, inclusive, mais ou menos, teria muitos cancelados. Nós damos 9 mil reais nessa prova de prêmio. Nós cortamos lá, acho que, 16 pares de rodas. É, 32 rodas da TSW. É. Deu 9 mil e 300 reais em prêmios para os pilotos que em sorteio. Para os pilotos que foram em sorteio. Não havia outra data também para continuar com o campeonato. Até porque o ano que vem vai ser roda TSW. Foi uma maneira de a gente prestigiar. Então, a federação não está aí para economizar e nem para deixar de investir no campeonato. Ela faz o que pode. Fora que foi ajudada na mídia, né, Jair? Foi feito aquela, na primeira, quando, na verdade, Jair Ville faria a nona etapa. Então, me permite, a Rogério, a pista voltou bem melhor depois que conseguiram ter tempo para dar uma trabalhada nela ali. Porque foi uma bateria atrás da outra, né? O Pavão veio em cima, veio disputando. Veio bem, estava. Acho que ele furou um pneu, ele teve um problema que... E o Dal Pizol levando, já na ponta dos dedos, para conquistar o título. E o Thomas Schwartz, que está em quarto, o vermelho ali, da Alde Conte, ali, contabilidade. Ele que vem brigando, está lá atrás, pelo título com o Dal Pizol. Então, é uma grande briga. O Júnior estava aí, o Pavão Júnior, brigando pelo... Pela prova, pela prova. Pelo vice ou pelo terceiro colotação no campeonato. Mas tentando o vice. A Deuton Ramos é em terceiro muito forte ali também. Venceu ele com o Júnior, o Pavão Júnior, mas o Pizol mais... Mas tentando formar um bloco bom na categoria B. Da Euton Ramos, Dal Pizol... Como na A, vai ser um pega... Aí, passou... Aí, o Thomas. Thomas, conseguiu voltar. E aí, fim de prova, acabava o sonho dele de conquistar o título na categoria Marca Zene. Caminho aberto para dar vida ao Pizol. O Pavão passou reto ali também, virou passageiro. Ele estava sozinho ali, mas acho que ele teve um problema antes ali. Errou a freada ali. Ali passou no mínimo uns 20 carros no final de semana. A nona e a décima etapa já. Foi o ponto... Freiava na poeira, não parava por fora do traçado. Esse problema também tem no asfalto. Quem viu o estoque de carro domingo, viu as dificuldades, os tipos de acidente que deram. Inclusive, muito feio. Pegou fogo no carro, o piloto demorou um pouquinho. Se demora mais um pouquinho, ele... O Roberto Gris e o Felipe Manuí. O asfalto também pega a parte suja da pista, foi. Tirou passageiro. O Thomas conseguiu voltar, fazer pegar o carro. E o Adailton Ramos vai tentar dar um calor ali no Dal Pizol, mas não tem jeito não. O Dal Pizol está na ponta, já administrando para conquistar esse título tão importante, tão batalhado pelo piloto de Tangará, hein? Quem diria? Tangará tem um campeão catarinense de automobilismo. Não, legal. Tangará... Região ali da terra do vinho, Tangará, Pinheiro Preto, Videira, Flaiburgo. Aliás, estou esperando a garrafa de vinho do Dal Pizol até agora, hein? Não mandou ainda. Mas não te preocupa, vinho, quanto mais velho ele melhora. Então deixa... Ele está só dando qualidade. Que sirva de consolo. Só está dando qualidade para o teu presente. Ele está trabalhando lá o vinho, está certo. Vamos ver o problema. Mas olha, eu queria agradecer as pessoas que trabalharam pela federação, Henrique, Carlinho, Rodrigo. O Manoel, o Nilo, o Zequinha, o filho do Zequinha, o Alexandre, que fizeram alguns mil quilômetros esse ano para que o campeonato terminasse dentro realmente da pista, que foram os olheiros... E não é só aqui, né, Jairo? É o campeonato de terra, é o kart, é todas as atividades da federação envolvem essas pessoas, né? Envolve, envolve essas pessoas, são pessoas de que, sem elas, com certeza eu não estaria lá. Adeus, Tom Ramos, para cima da vida ao Pizol. São bons companheiros. Jairo, eu vou te falar um negócio. A gente fez um cálculo aqui, porque a gente foi para a Argentina esse ano, cobriu o brasileiro de ralinho de velocidade, de cross-cópio. Nós, a equipe do velocidade, já mobilizou mais de 30 pessoas no ano, certo? Entre profissionais para o trabalho. E andamos quase 25 mil quilômetros esse ano para cobrir as provas. Então, foi espetacular. O automobilismo, realmente, ele vem numa ascensão grande. Ele vem, depois do futebol, é o esporte de que o brasileiro mais gosta. Aí a festa, a alegria do Dal Pizol, sorriso no rosto. A conquista desse... Já tinha feito a camisa, campeão de 2008. Isso que trouxe uma malharia, assim, no retenimento dos dias. E quase perdeu, e quase perdeu o título ali na nona etapa, quando ele acabou quebrando. Classificação do campeonato, aí na tela, Davi Dal Pizol, campeão 73, Thomas Schwartz 62, Pavan 51, Adelton Ramos 48, Gustavo Eli, 45 e 5 primeiros colocados na categoria Marques.